Fala, nossa chasqueira! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma tambri suíno com gorgonzola. Esse corte aqui é simplesmente incrível e com gorgonzola fica melhor ainda. Muito fácil de fazer, tá? Você vai ver aí. Então vem comigo, acompanha essa receita até o final. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma salgadinha, não muito sal, porque além dele ser muito fino, a gente vai colocar o gorgonzola, que já é salgado. Então toma cuidado. Esse corte aqui vem da barriga do porco, tá? Entre a barriga e a costela. É mais difícil de achar, você tem que pedir para o seu açougueiro para tirar esse corte antes dele fatiar a costela ou a barriga. Mas eu encontrei no mercado, veio o pacotinho assim, bonitinho. Vou colocar azeite aqui nessa parte onde a gente não tem gordura. E essa daqui a gente leva direto para a brasa, porque é a parte onde tem gordura. Vou começar pela parte com gordura aqui na brasa. O fogo tem que estar bem alto aqui, tá? E conforme esse matambre for assando, ele vai enrugando. Isso é normal, porque as fibras vão encolhendo, né? Vão reduzindo de tamanho e vai se perdendo o suco da carne também. Caso suba a labareda, é só mexer na brasa, tá? Por conta dessa gordura que tem aqui no matambre. Ó, e ele acaba enrugando mesmo, mas depois essa fibra relaxa, tá? Então, totalmente normal, é só deixar aqui e esperar para a fibra relaxar. Tá na hora da gente colocar o gorgonzola. Já deu uma bela douradinha dos dois lados. E agora a gente põe o gorgonzola para dar aquela derretida, né? Aproveitar o calor da brasa. E trazer um sabor aqui que fica maravilhoso com essa carne de porco. Tá na hora de tirar o nosso matambre. E aí eu vou deixar ele aqui descansando. E isso vai ajudar também a derreter o gorgonzola. Olha só como é que tá aqui, ó. Bem douradinho e é isso aí. Tá pronto o nosso matambre suíno. Ele ficou descansando. E agora a gente fatia para poder servir. Esse daqui é um petisquinho que a gente tem no churrasco, tá? Para a gente poder servir aí de entrada. Para a galera poder degustar. Essa gordurinha que tem aqui embaixo, que fica esse crocante, junto com esse gorgonzola, é simplesmente maravilhoso. Eu tô com água na boca, tô louca para experimentar. E vou pegar esse pedaço aqui bem cheio de gorgonzola, porque eu mereço. Ó, tá ouvindo crocante? Não dá para pegar um só. Bom demais. Curtiram? Então, ó, já compartilha aí com a galera. E um beijo. Até a próxima.